Evanir do Rio Grande do Sul Seu Chico, boa noite Fala seu lascado Se tu traz o amor em 5 dias Com 5 reais Quanto é que tu cobre pra trazer o amor Daqueles que não vê ainda, que tá levando 90 dias Aquelas asinhas de frango Aquele picolé de chuchu 90 dias pra chegar, como é que tu faz Quanto é que tu cobre pra Pra trazer o amor desses caras que não vê ainda Genial Vamos se lascar esses dois Pois é, cara Vamos lá Seguinte Isso é um assunto sério Galera Honda e Yamaha estão entregando Motos em até 90 dias Existem relatos De mais de 90 dias Ontem eu recebi um relato numa live De um cara que tá um ano sem moto Comprou uma Foi uma NC750X No ano passado E vai fazer um ano agora em fevereiro O cara não recebeu ainda Mas parece que a Honda Vai aceitar entregar a moto Pelo mesmo preço que ele pagou Em fevereiro de 2020 É isso mesmo Ele pagou em fevereiro de 2020 Mas isso é um caso isolado Mas a gente vai falar agora Dos casos Que a Honda e a Yamaha Honda e a Yamaha As binárias As duas maiores do Brasil Não estão entregando motos Com menos de 90 dias E o que isso vai gerar De impacto Para o nosso mercado Isso vai impactar De uma forma Só para vocês perceberem No ano passado 2020 A Lander Depois de Uma década Praticamente Conseguiu vender mais moto Do que a A Honda XRE300 A Yamaha Conseguiu com a Lander 250 Vender mais Das suas Lander Do que a Honda Com a XRE300 Em no mínimo Dez anos Acho que dez anos De que essas motos existem A Yamaha Conseguiu ultrapassar A Honda Obviamente Que não foi Somente pelo preço Que estava bem abaixo Da Lander A Lander Estava sendo cobrada Nesse meio de pandemia Entre 18 e 20 mil reais Hoje já passou dos 20 A gente já acha Para o 21 22 Mas na época Da pandemia Em 2020 Ela estava sendo vendida Entre 18 e 20 mil reais Enquanto a XRE Estava sendo vendida Em até 23 mil reais Entre 20 e 23 Dependia muito Da localização Mas também era muito difícil Achar por 20 Mas o grande problema É que não houve Entrega Emplacamentos De XRE300 Porque a Honda Ela não conseguia Entregar essas motos Já em 2020 Claro que as duas Montadoras tiveram Problemas Tiveram que parar A produção No ano passado Por causa da pandemia Tiveram que parar Tiveram problemas De receber Os insumos Para poder fabricar Suas motos A gente entende Tudo isso Mas eu quero mostrar Uma questão Para vocês As empresas Elas não querem lucro Elas não querem Por isso que eu estou Dizendo para vocês Que quando eu digo Que é uma jogada Diminuir a oferta Para aumentar a demanda Eu explico Se realmente Essas duas empresas Elas quisessem Entregar Elas conseguiriam Entregar Aumentando A produção Pagando hora extra Para os funcionários Aumentando os turnos Para que os funcionários Ganhassem mais Vocês entendem E Gente Tem jeito Para tudo Eu garanto A vocês No meio empresarial Tem jeito Para isso É só aumentar A produção Quem Quem lembra No passado As empresas As fabricantes De carros Elas aumentaram Os turnos Para poder Isso na época De 2010 2012 Elas aumentaram Os turnos Para poder entregar Mais carros Caminhões Por quê? Porque era A época áurea Da nossa Áurea Da nossa economia 2010 Até 2011 2012 Talvez Porque a gente Estava vendendo Carro como Nunca se viu Antes Caminhão Como nunca Se viu Antes Então eles Aumentaram Os turnos Para fabricar Veículos Porque era Interessante Por que Agora não é Interessante Porque eles Tiveram Prejuízos E eles Querem Diminuir Os custos Mas ter Muito lucro E Obviamente Eles não Vão apresentar Esses lucros Que eles tiveram Para o público Eles vão apresentar Para a imprensa O que eles Querem apresentar E eles querem Mostrar para vocês Que eles estão No vermelho Que está tudo ruim Que não está tão bem assim Que vender moto Não está dando Está difícil Mas Presta atenção Em 2020 Houve recorde de vendas Em alguns meses Comparado A 2019 Se não houve recorde Pelo menos em dois Ou três meses Houve recorde Mas se não houve Bateu 2019 Então como é que Vocês vão me dizer Que em plena crise Não está se vendendo moto Não está se tendo Lucro Eu explico Por que De tudo isso As empresas Não querem Elas não querem Elas querem Manter a produção Baixa Elas querem Diminuir A oferta Para aumentar A demanda E eles colocarem Esse valor aí Especulativo Não é o valor Real das motos A gente sabe Que não é o valor real A gente sabe Nem a tabela FIP Corrigiu Para o valor Que está hoje Existem relatos De pessoas Que afirmam Que XRE300 Está sendo vendida A 24 mil reais 24 mil reais Até o final do ano Chegaremos A uma XRE300 A 30 mil reais Uma CG Eu já cravei 20 mil reais E até o final do ano Eu estou cravando Aqui para vocês Teremos A primeira moto De um cilindro Não Se bem que a BMW G310GS Já chegou a essa categoria Dos 30 mil Então não É ronda Você perdeu Oza de frango Você perdeu para a BMW Mas teremos a XRE300 A 30 mil reais Eu estou cravando aqui Em janeiro De 2021 Da mesma forma Que eu cravei No outro vídeo Que teremos a primeira CG A 20 mil reais Até o final do ano Eu estou cravando aqui Até o final do ano Teremos a XRE300 A 30 mil reais Por quê? É isso que a indústria quer Ela quer aumentar Porque elas estão realmente Com dificuldade De receber esses insumos Para poder produzir Isso não é mentira É verdade Elas têm dificuldade Diminuiu Diminuiu Não acabou Mas diminuiu Mas quem quer consegue Se eles quisessem aumentar a produção Eles conseguiriam Daria-se um jeito Então o que eles fazem? Eles estão realmente Empurrando com a barriga Esse ano vai ser um ano Pior do que 2020 A não ser Que a indústria queira Comprar os insumos De outros fornecedores Porque existem Outros fornecedores Eles poderiam comprar Os insumos De outros fornecedores Tendo que investir Gastar um pouco mais Diminuir a margem De lucro deles Claro que eles não vão querer E também Aumentar os turnos Para melhorar a produção E conseguir entregar Essas motos em atraso Gente Está em atraso Tem gente Que comprou no ano passado Que até agora Não recebeu E tem gente Que está comprando agora Que só vai receber No final do trimestre Ou No final do semestre Vocês estão entendendo A gravidade disso? Esse ano vai ser Um ano complicado Para as binárias Se eles continuarem Com essa política De que Realmente a gente Só vai entregar daqui A 90 120 dias Os emplacamentos Dessas motos Vão ficar Uma situação bem complicada Vamos observar Abraciclo Vamos observar Esses emplacamentos Vamos observar Os números E você Que pensa em comprar Uma XRE Você que pensa Eu não estou nem falando De CG Estou falando de XRE Lander Você que está pensando Em comprar essas duas motos Eu sei que tem muita gente Que está vindo Perguntar para mim O que faz O que eu faço Não estou achando Não tem XRE no mercado Não tem Lander O que eu faço? Ontem Teve um inscrito Que falou exatamente Dessa questão Da NC750X Ele comprou a moto Ele pagou Pagou Em fevereiro de 2020 Ele não recebeu a moto Até hoje Eu não estou brincando Tá? Foi o irmão De um inscrito Eu não vou dizer o nome Eu lembro do nome Eu não vou dizer aqui E ele não recebeu a moto ainda E a gente levantou Várias situações Se ele está com um documento Porque ele não vai ter A nota fiscal Porque não tem O número do chassi Da moto Aí o meu inscrito E amigo Leandro Caravier Ele disse que pode sim Ele pode receber aí Uma nota fiscal Ele explicou de uma forma lá Mas enfim A questão que o cara pagou Ele deve ter um recibo Comprovando que ele pagou E ele vai levar A NC750X Pelo preço que ele pagou Isso aí não é problema O problema é o seguinte E eu quero que você Preste atenção Você que está me assistindo agora E está achando Que não tem problema não Eu compro essa moto agora E recebo daqui a 90 dias Eu estou falando 90 dias O mínimo É isso aí O mínimo Hoje comprar moto Está igual a comprar Um apartamento na planta Quando você compra Um apartamento na planta Você tem uma expectativa De receber até o mês tal Só que Por contrato Via de contrato A construtora pode lhe entregar Com até mais seis meses de atraso Dependendo do contrato Hoje receber uma moto Está sim Está igual a comprar Um apartamento na planta Olha que absurdo Olha que loucura Olha para onde nós chegamos Então eu vou dizer para você Que está interessado Em comprar uma XRE Ou uma Lander Né E comprar Pagando E recebendo Depois de 90 120 dias Não seja trouxa Dê valor O seu dinheiro E como é que é Que você vai dar valor Ao seu dinheiro Você não Vai comprar Não compre Se você tem hoje 30 mil reais Para comprar Uma moto dessa Tá bom Você tem 20 mil reais Para comprar Uma moto dessa Vamos dizer que Você compra Uma Lander Por 20 mil reais Ou 23 mil reais Uma XRE Pegue esse dinheiro E aplica Meu irmão Aplica Você vai receber Com certeza Uma grana legal 120 dias depois Pelo menos Vai ser uma grana Dependendo do tipo De aplicação Dependendo do tipo De aplicação Você pegar 23 pau Se você souber Fazer uma aplicação Você vai comprar Pelo menos Um capacete Uma jaqueta E ainda paga O imposto da moto Eu não estou brincando É isso que você pode conseguir Tá Com esses 120 dias Que você vai ficar Sem comprar a moto Até 90 Se você souber Aplicar o seu dinheiro E eu não estou brincando Tá Entre em contato Com consultor Com Enfim Um consultor financeiro Eu não vou falar Banco nem nada Entre em contato Com algum consultor Financeiro Tá Ou uma consultoria Financeira E ela vai te indicar A melhor aplicação Para você De acordo com As suas expectativas De quanto tempo Você quer deixar Aquele dinheiro Porque cara Não vai chegar Você não vai receber Em 90 dias Fih Você vai receber Em 120 120 Pensa nisso 120 dias Aí você vai Pega esse dinheiro Dá para a Honda Dá para a Yamaha Sabe o que a Honda e a Yamaha Vão fazer com esse dinheiro? Vão aplicar Vão ganhar dinheiro Em cima do seu dinheiro E aí Quem é trouxa? Vão ganhar dinheiro 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 O que é o que é o que é?